Coé galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify, link na descrição. Mas arrancaram isso, tentei mas não suportei, uma voz me chamar, me mudar, meu frágil eu morreu, agora eu reto os mortos certo. Venha, me pergunto se vai se assustar, quando um dia me rever, tenho muitas coisas pra pintar, seu retrato vou fazer, muita tinta vou usar, sinto sangue derramar, você não pode parar. O imperador que nasceu para te matar, tenho muitas das ideias pra poder fazer, várias almas que eu tô pretendendo salvar, vai demorar só um pouco para acontecer, e pra o reino dos mortos vou te convidar. Você tem medo do escuro, mas não tem da morte, onde tem escuro então sempre haverá a luz, você é um santo mas acabou sua sorte, sua luz é fraca que o meu próprio desilusso. Você não pode parar, quem nasceu pra comandar, suas vidas vão tirar, e uma guerra começar. Quem é você para me dizer, que eu tenho de cessar, cavaleiros tolos vão morrer, enquanto eu puder pintar. Naquela noite eu via tantas estrelas, era tão bonito que eu nem fiz um desejo, a voz doce que se nomeava de Pandora, despertava outro eu dentro de mim mesmo. Agora entendo bem o que eu devo fazer, purificação é o que a terra tanto clama, e os humanos entre a fome e a pobreza serão salvos com o término do Lorde Cama. Que meus espectros caçam os santos de Atena, pega azul desde o princípio foi o meu problema, cagarro tá preparado sempre do meu lado, lealdade por escolha ser a diferença. Os juízes do inferno já estão atentos, pra punir os seus pecados com força brutal, role pro seu coração e diga quem tá certo, não é porque visto preto que eu sou o mal. De joelhos Você não pode parar, quem nasceu pra comandar, suas vidas vão tirar, e uma guerra começar. Que você para me dizer, que eu tenho de cessar, cavaleiros tolos vão morrer, enquanto eu puder pintar. Você não pode atacar, nunca vai nem me arranhar, a espada e punha, sua esperança mata. O imperador vai te unir, nesse fogo vai queimar, não pode mais escapar de mim, antes que irá reinar. Somos correndo as almas brigando entre si, amizades que eu tinha não quero soltar, porque tudo tem de ser tão difícil assim. Já que isso começou, eu que vou terminar, ainda que resta nada de alone no fim, dessa batalha eu nunca que vou recuar. Se eu tenho meus amigos, tá certo pra mim, ainda que eu perca a vida, só não vou estar. Hey, can you hear me now? I'm falling down, can't hide it, please save me. The truth is all my heavy lies in my heart, I'm feeling all the pain that you felt in the stars. The dark is your control, my body, my soul, please, just let me go. Você não pode parar, quem nasceu pra comandar, suas vidas vão tirar, e uma guerra começar. Quem é você para me dizer que eu tenho de cessar, cavaleiros tolos vão morrer, enquanto eu puder pintar.